Olá pessoal, mais uma vez canal Braslux Então pessoal, hoje eu trago pra vocês essa moeda de 5 centavos Mais uma dica aí do canal do ano 2000 Tira a dente da outra parte Pessoal, essa moeda aqui, as de 5 centavos, é uma das mais raras É rara, mas tá circulando, tá? Rara pelo motivo da tiragem, né? A tiragem de conhagem foi apenas 28 milhões para o Brasil tão grande, né? Então 28 milhões é considerada uma tiragem baixa de moedas Por isso pessoal, que o valor dela é um pouco melhor, né? O valor dela de catálogo atualizado, eu vou mostrar pra vocês Ela tem, ela normal 2000, né? E ela tem também reverso invertido, que também o valor aumenta um pouquinho Mas para ela valer, pra valer esse valor, pessoal O ano 2000, ela tem que tá nova Estilo dessa de 10 centavos aqui, ó Isso aqui é quase uma flor de cunho Né? Ela tem que tá bonita assim Essa aqui é uma MBC Então ela tem valor também Pra colecionadores e pra quem tá começando uma coleção Então eu vou mostrar pra vocês, pessoal Mais ou menos assim, pessoal Uma moeda, ó Essa não é flor de cunho, não Não pode pegar, né? Essa daqui tá entre MBC e Soberda Também tem valor O ano 2000, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês Essa moeda aqui, ó Aço revestido de cobre Tiradentes E... é... homenageando o Tiradentes, né? Cinco centavos, ano 2000, ela vale Cem reais, flor de cunho, né? Sessenta... sessenta reais Soberba E trinta MBC Pessoal, valendo mais de cinco centavos Já é lucro Ah, mas eu não consigo vender por esse preço Tudo bem, vende por menos Qualquer colecionador vai comprar essa moeda aqui Se tiver precisando, né? MBC vai pagar esse valor aqui, ó Então são moedas aí difíceis de preencher a coleção Pelo fato de ela estar circulando Mas é difícil pegar essa moeda Então o valor dela, reverso invertido Olha lá, pessoal É cento e cinquenta reais Né? Então ela tem reverso invertido também O valor dela já muda um pouco Cento e cinquenta reais Mas tem que tá nova pra valer, né? E essa moeda aqui Essa de cinco centavos É a de 1999 São as mais raras de cinco centavos Da segunda família do real Centavos Então tem que ter na coleção, né? Ok, pessoal? Então tá aí mais uma dica Reverso invertido, pessoal Já falei em outros vídeos Pega a moeda de frente Vira osso Tira a dente Vira de ponta cabeça É reverso invertido É muito mais fácil de vender E dá pra pegar um preço melhor Ok, pessoal? Então tá aí Pessoal, quem não se inscreveu no canal Se inscreva O canal solta aí Na faixa de cinco a dez vídeos por semana Né? Falando de moedas Tem mais de quatrocentos vídeos aí Falando de moedas E cédulas, né? E cada vez mais A gente vai melhorar mais ainda Os vídeos Pra passar essas dicas Pra vocês aí Então, pessoal Compartilha o vídeo Né? Se inscreva no canal Quem não se inscreveu E... Dê um like Isso ajuda muito o canal E pessoal Muito obrigado pela visita E até o próximo vídeo Valeu